Eu sou o Rodrigo Mailar e seja muito bem-vindo aqui no canal. Se você não é inscrito, já se inscreve, deixa seu like, ativa a notificação para receber todos os meus vídeos. Fiz uma série sobre 50 fatos de cada ex-RBD, mas está faltando um, é claro. Então hoje falaremos sobre fatos dele, Bolito, Christian Chavez. Christian nasceu no México em 7 de agosto de 1983. Seu signo é de leão, apelido Poio, Polito e Cris. Christian é filho dos mexicanos Oliva Garza e José Luiz Chavez. Tem uma irmã mais velha chamada Jasmin Pérez Garza e um irmão mais novo chamado José Luiz, da Atena. Começou a carreira ainda pequeno fazendo comercial de fraldas aos 3 meses. Sua primeira novela foi classe 406, ao lado de alguns ex-companheiros do RBD. Participou de Rebelde com o insuportável, o engraçadíssimo Giovanni Mendes. Fez parte do fenômeno mundial RBD. A princípio, Christian quase chegou a recusar o papel de Giovanni por ser comédia e ele se considerava um ator de drama. Era considerada a melhor voz masculina do grupo. Christian é gay e teve que se assumir depois que vazaram as suas fotos com o então marido, BJ Murphy. Na época que ele se assumiu, ouviu de funcionários da Televisa que sua carreira de ator tinha acabado. Participou de outra produção de Pedro Damiano, Like. Participou da terceira temporada de La Casa de las Flores, na Netflix. É, não foi La Casa de las Flores. Tem um álbum de estúdio, Almas Transparentes. Um ao vivo, Essencial. E um EP exclusivo para o mercado brasileiro, Extended Play. Em 2010, Christian é eleito uma das 50 personalidades mais belas do ano pela revista espanhola People in Empanyol. Virou muso fitness, agora sim. Fez dueto com a rainha, Anaí, em Libertad. Três dias depois, o clipe bate a marca de 1 milhão de views no YouTube. Libertad foi eleito pela revista Billboard como um dos 25 grandes momentos LGBT da música. É amigo de infância de Anaí. Em 2014, participou do reality show culinário Top Chef Estrejas. E foi o primeiro eliminado. Estou eliminada. Participou do reality show musical Esse Artista Sou Eu, no SBT. Ficou em terceiro lugar e protagonizou um dos momentos mais icônicos naquela bosta de programa. Cortem, cortem. Antes de continuar com esta bosta de programa... Fez teatro musical no México. Christian ganhou o prêmio Luminária de Ouro, dado por seus 15 anos de carreira. É muito amigo da ex-Rugili Martins. 30 de maio de 2013, Christian é preso nos Estados Unidos, acusado de violência doméstica contra o namorado Benjamin Stuart Kruger, com quem viveu há mais de um ano em Beverly Hills. Em outubro de 2013, Christian tentou suicídio após uma crise emocional e pessoal. Ele afirma que Anaí foi a primeira a chegar em sua casa, e se não fosse por ela, estaria morto. Christian foi internado em uma clínica de reabilitação emocional e entrou para o Kabbalah, onde buscou paz espiritual para superar suas dificuldades pessoais. Participou do videoclipe da canção Somos el Mundo, versão latina de We Are The World. Disse que os ex-RBDs que é mais próximo são Mighty, Maite, Anaí e Pontio. Já morou no Brasil. Gosta de sertanejo e funk. Hoje prefere sertanejo. Acredita que jamais existirá algo mágico como o RBD. Rebelde é rebelde. Se tornou tio em 2019. Tem síndrome do pânico. Ou pelo menos tinha. Não sei. Vai que mudou. Boatos de que Christian quase participou de A Fazenda na Record, mas ele disse em seu Twitter que a participação não estava confirmada. Graças a Deus, né Christian? Já deu porre de catuaba no Brasil e teve uma ressaca monstra no dia seguinte. Falando em Brasil, ele adora comer picanha, pau com queijo, não, pão de queijo, coxinha, cachaça, caipirinha e engove. Gosta de vinho e champanhe. Participa de campanhas de prevenção ao HIV. Já mudou o visual dos cabelos diversas vezes. Fez parte do movimento Pra ele a carreira solo mais icônica é a do Pontio. Tem vontade de fazer parceria com Gloria Groove. Só cuidado pra ela não te empurrar no videoclipe. Música que marcou sua vida é Let It Be The Beatles. Sua série favorita é Friends. Música favorita do RBD é Rebelde. Se bem que em cada entrevista ele diz uma diferente, então disse que não ficaria com fãs. E esses foram os 50 fatos de Christian Chavez. Eu espero que você tenha gostado. Agora sim finalizamos essa série de vídeos, 50 fatos de cada ex-RBD. Um beijo, até o próximo vídeo. Tchau. Cortem, cortem.